You need to pick me up I'll be there in 25 Hora da nossa dica da fábrica dos óculos E hoje eu trouxe duas marcas que eu gosto muito Que eu acho que são referências quando a gente fala em estilo Em custo-benefício maravilhosos Que são a Ray-Ban e a Vogue Gente, olhem que lindos os óculos que nós trouxemos da Ray-Ban Eu amo os óculos da Ray-Ban Porque eu acho que eles têm uma pegada muito moderna Eu acho que a gente parece que rejuvenesce quando usa um Ray-Ban E eles têm modelos que são atemporais Esse preto aqui que eu provei é um dos meus modelos preferidos Olhem esse aqui que lindo Também com tartaruga O óculos Ray-Ban Ele é um óculos que ele tem uma vida muito longa No nosso closer porque ele é um modelo atemporal Olhem o aviador Há quantos anos o aviador está no mercado E ele sempre naquele modelo Seja no menor ou no maior E ele não sai de moda nunca Esse aqui é um outro modelo que eu gostei muito Que eu achei ele bem arrojado Pela haste dele Essa combinação do vermelho com o print animal Eu achei um luxo Bom, vamos falar então de Vogue O que veio de óculos Vogue Olhem que lindo esse modelo mais arredondado Com essa haste de metal em cima Também é um modelo que veste praticamente Todos os formatos de rostos E ele sempre fica bem Esse aqui é aquele Vogue que não pode faltar Porque quando a gente não está bem, gente Botam óculos desses Que está ótimo Ninguém vê nada Ninguém vê olheira Não vê nada E um outro modelo Vogue Bem tradicional Bem clássico É este aqui em tartaruga Lembrando que a fábrica dos óculos Agora durante o mês das crianças Está com uma promoção super bacana Que você ganha 50% de desconto Comprando uma armação infantil Você ganha 50% de desconto na lente blue A lente blue é aquela perfeita Para nós usarmos no celular No computador A fábrica dos óculos também conta Com a assessoria do professor Enio Que é referência quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul Vá na fábrica dos óculos Aproveite todas as promoções Que a fábrica dos óculos tem E fora das promoções A fábrica dos óculos ainda lhe garante O melhor preço A fábrica dos óculos possui laboratório próprio E fica ali na Berlim De encontro com a Nova York É uma quadra da Benjamin Constant E aí Aqui no Rio Grande do Sul